Muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. E rapaziada, já deixa eu começar esse vídeo aqui, ó, convidando você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, ó, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedão aí neste like sem dó e sem piedade e vamos para as notícias do mais querido do Brasil. Meus amigos, é o seguinte, logo de cara já quero trazer para vocês a informação de que o primeiro, a primeira influência, né, do nosso novo treinador sobre contratações, essa informação foi trazida aí pelo Mauro César Pereira, o jornalista Mauro César Pereira, sobre o nosso, sobre o lateral, né, lateral direito, que parece que é o seguinte, o Flamengo, por enquanto, não vai trazer nenhum lateral direito, não vai ter nenhuma contratação para lateral direita, vamos permanecer com o Varela e com o Mateuzinho. E isso foi concordado, né, pelo Vito Pereira, que aprovou, quer usar esses dois jogadores, esses dois laterais, quer dar oportunidade também para algum lateral direito da base, né, para o futuro mais próximo, né, aproveitar esse menino. Mas enfim, a informação trazida pelo Mauro César é que o Flamengo, por enquanto, hoje, não vai fazer nenhuma contratação para lateral direita, tá, para lateral direita. Enfim, e o que vocês acham? O Flamengo deveria trazer um lateral direito? Vamos ficar com o Varela, que eu acho que é muito bom o lateral. Sempre eu já vim falando do Varela nos meus vídeos anteriores, no meu próprio Instagram, eu já falei sobre o Varela, eu acho que ele é um ótimo lateral direito e tem o Mateuzinho. O que vocês acham? O Flamengo está tomando uma decisão equivocada? Tem que ir no mercado para fazer essa contratação de um lateral direito? Já comenta embaixo, deixa a opinião de todos vocês, tá bom? E olha só, temporada chegando, 2023 está logo aí. O Flamengo, lógico, ainda não fez nenhuma contratação de expressão, lógico, fez umas renovações que eu achei incríveis, que foi a renovação, a compra, na verdade, definitiva do jogador do lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, né? Uma ótima contratação, na verdade, já para essa temporada, assim foi a compra dele e que ele já estava no Flamengo, mas por empréstimo. E também a renovação do Davi Luiz. Enfim, o Flamengo ainda está no mercado em busca de um oleiro, tudo indica que o Flamengo vai contratar o Agostinho Rossi, né? O Flamengo ainda tenta a contratação do Gerso, a volta do Gerso, e outros nomes que são ventilados aí pela imprensa. Mas é o seguinte, o João Guilherme, narrador, apresentador, falou sobre essa temporada, a expectativa dele para essa temporada de 2023, e falou do mais querido do Brasil. Vamos conferir. Fala, João! E aí, turma, tudo bem? Espero que vocês tenham passado o Natal maravilhoso aí com suas famílias, seus amigos, que tenha tudo acontecido da melhor maneira. Olha, já começando a projetar a temporada 2023. Tem um time que eu acho que está mandando bem no mercado da bola e que já fez uma temporada consistente em 2022 e que promete ser ainda melhor em 2023. Estou falando do Fluminense. Vale lembrar que o Tricolor foi campeão carioca, ganhando do Flamengo, que era o favorito, e terminou em terceiro lugar no campeonato brasileiro. Está mantendo o seu time, está mantendo o treinador, o Fernando Diniz, e está trazendo algumas peças interessantes para compor o elenco, para dar mais opções ao Fernando Diniz. Acho que o Fluminense é um time que pode fazer um grande ano de 2023. E o Atlético Mineiro também, com o Eduardo Cudê fazendo algumas contratações, já tem um bom elenco, está dispensando alguns outros jogadores, está renovando. Acho que o Galo pode voltar a ser competitivo no ano que está vindo. Flamengo e Palmeiras continuarão disputando todos os títulos para ganharem. Bom, eu sempre falo que os protagonistas em 2023 ainda vai ser Flamengo e Palmeiras. Os dois aí vão ficar tete a tete, pau a pau, brigando pelos títulos desta nova temporada. Os outros estão se reforçando para tentar, pelo menos, dificultar mais um pouco como foi colocado pelo João Guilherme Fluminense, o Atlético Mineiro, enfim. Mas, realmente, o protagonismo ainda vai ficar com o Flamengo e Palmeiras para essa temporada de 2023. Inclusive, o Flamengo ainda não fez nenhuma contratação, mas também não vendeu nenhum nome, não saiu nenhum nome de expressão do Flamengo. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pedro, ainda estão no elenco e isso está deixando os palmeirenses desesperados. E olha só, cara, e o Neto? O Neto acha que vai passar, que o Corinthians dele vai passar por cima do Flamengo em 2023. E o mesmo foi humilhado, mas humilhado ao vivo no seu próprio programa. Olha só isso. Então vamos lá. Oili Alberto, parabéns de você vestir a camisa do Corinthians tão fortemente. O torcedor ama você. E olha que você fez só 11 gols, hein? 11 gols. Imagina se você ganhar um título brasileiro, uma Libertadores, um Paulista, uma Copa do Brasil, o quanto vai ser importante para a sua vida. E tenha certeza que o torcedor corinthiano está feliz. Duílio, Wesley, parabéns, Adriano, parabéns, Duílio. Você está fazendo tudo aquilo que deixaram de ruir para você. Deixaram o esgoto. Deixaram o esgoto com o rato, com barata, você está limpando tudo. Cofre vazio. Cofre vazio. Tudo vazio. E você está fazendo o Corinthians tão grande, mas tão grande, que diga-se de passagem, os caras estão com medo. É só falar do Romero que esse aqui dá risada. Aquele ali dá risada, o violão dá risada. O Souza dá risada. Eles estão dando... Mostre os gols do Romero aí, Cascão. Romero! Mostre, Cascão. Espera aí. Eu dou risada do que o Maravilha fala. O lema do Romero é o melhor. Alegria nas pernas e lágrimas nos olhos. O que é que eu faço? Vamos lá. Por que o Romero é alegria nos olhos? Por quê? Alegria nas pernas e lágrimas nos olhos. Por quê? Porque não é tudo isso. Só isso. Mas o que ele é para você? Que carro ele é? Que carro? Esse é 1.0. São Paulo, time reserva em 6x1. Fala do Romero, Maravilha. Romero, eu vou repetir mais uma vez para você, coritiano, que está hoje aí, depois desse Natal. É uma frase curta, simples e objetiva. Alegria nas pernas e lágrimas nos olhos. O que quer dizer isso? Que é um jogador que iria 1.0. Aquele que você não pode acreditar. Ah, ele corre. Então, o que corra? Ação Silvestre. Eu já mandei lá, confirmado, que não vou participar. Entendeu? Eu não vou participar da Ação Silvestre. Você ri, né, senhor? Já mandei lá. Confirmado, não participo. Já está certo isso? Você fala do Romero, cara. Não, não, eu estou certo. Ele é o terceiro maior inserido na Arena. Não, mas aceito. Mas você... Não, mas eu acho lindo. Eu respeito isso de você. Na minha ideia. Qual que é a sua ideia? Na minha ideia. Era um jogador normal. Sabe normal? O cara é tipo o Bege. Sabe aquele cara Bege? Bege, o cara Bege. O cara Bege é aquele que... Você ri, Sons? Ele fala assim, eu lembro que tinha um comentarista famoso e eu trabalhei com ele até, ele falava assim, olha, esse ponto à direita é fantástico, ele vai para cima. Mas em compensação, o lateral esquerdo é seguro e não deixa nenhum ponto avançar. Então eu não sabia se o ponto era o bom, se o lateral era o bom. Então é uma opinião... O que é Bege? Eu não entendi isso. Bege é aquele cara neutro, sabe? Aquele cara que fala, fala e não acredita nada. Tipo, eu não sou Bege, então. Você não, você é preto. Amarelo, roxo. Amarelo, você tem todas as cores. Porque o que eu falo, os caras vão para cima, eu xingam ele. Eu leio no UOL. É o UOL. Então tá, para mim... Então ele é um jogador razoável. Então para mim, o Romero é um baita do jogador. Não achava isso quando chegou. Ele é um baita do jogador, uma baita contratação. O Velo, o que você enxerga nele? Ah, eu acho que ele é um cara voluntarioso. De corre, de trabalho. E quando ele saiu do Corinthians, isso é verdade. Romero! Eu sou o único que estou te defendendo aqui. É, é. Tá todo mundo tirando... Já falou uma parecida. Tá todo mundo tirando o saldo de você. Ele estava vivendo o melhor momento dele. O momento artilheiro dele, né? Mas normalmente ele só jogava mais para defender. Mas eu... É importante ter um jogador com o Romero. É importante você ter um jogador Você não pode ir lateral. Ele ajuda, ele marca, ele corre. É duro quando tem uma zinhaca que não faz nada. É. Que não marca, não joga, não corre, não faz gol. Ele não quer nada de frente. O Romero é sem entrega. A gente sabe disso. De vez em quando ele faz um golzinho. Então vamos lá, ó. Palmas! Palmas para o Maravilha. Foi maravilhoso. Humilhou o Neto ao vivasso jogando a real na cara do Neto sobre o Corinthians. e essas contratações do Corinthians aí que... Pelo amor de Deus só o Neto acha que o Corinthians vai... Não sei se tudo vai ganhar três títulos em 2023. É ou não um brincalhão esse Neto? Eu trouxe vídeo final aqui do Neto para a gente dar uma risada porque é bom ver o Neto sendo esculachado em seu próprio programa, né, cara? Pô, enfim. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flash. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo e deixa a opinião de vocês. Beleza? Então é isso. Até a próxima. e saudações!